Quatro membros de uma família ali são vítimas de um ataque, três deles foram assassinados. Mas uma pessoa sobreviveu, no caso essa pessoa é o Thomas, o nosso protagonista do filme que a gente vai falar hoje. E esse filme chama, no caso, O Paciente Perdido. É um longa francês aí que estreou na Netflix. E eu quero falar sobre ele nesse vídeo, conversar aí um pouquinho, sem spoilers, sobre o que eu achei no começo. E dar metade pro final, falar com spoilers aí. E falar ali um pouquinho sobre aquele final, que eu sei que vai dividir opiniões. Algumas pessoas podem ter ficado confusas. Então eu vou explicar um pouquinho melhor a minha perspectiva sobre tudo o que aconteceu. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, se inscreve no canal no botão vermelho. E claro, deixa lá um comentário sobre o que você achou do filme, se você já assistiu o filme. Coloca lá embaixo o que você tem a dizer, que eu vou ficar muito feliz. Em O Paciente Perdido, nós acompanhamos o jovem Thomas, que ficou ali três anos em coma. E quando ele acorda, ele tá muito ali, sem saber o que aconteceu. Se a família dele tá morta, ele acaba recebendo ali essa informação da psicóloga dele, né? Da terapeuta do hospital, da psiquiatra do hospital, enfim. A mulher que cuida dele ali no hospital, né? Do psicológico dele. A Ana, no caso, ela fala tipo, ó, seus pais morreram, seu primo também morreu, foram brutalmente assassinados. E acaba que o Thomas fala pra Ana que a Laura, no caso, a irmã dele, tá perdida, tá desaparecida. E ela fala tipo, sim, a gente ainda não encontrou ela. Mas, se você ajuntar suas memórias aí, e tudo que aconteceu naquele dia, a gente vai conseguir finalmente saber pra onde ela foi. O que que aconteceu pra esses assassinatos aí começarem. Então, ajunta todas suas memórias aí, porque a gente vai descobrir a verdade. E, à medida que o filme vai avançando, nós vamos vendo as memórias meio confusas ali desse protagonista. E a gente também vai entendendo melhor sobre quem era a Laura, qual o propósito dela dentro daquela família, se ela realmente era da forma que o Thomas tá descrevendo ela. Claro, a gente se questiona muito, enquanto a gente tá assistindo o filme, se a gente deve confiar nas memórias do Thomas. Porque são memórias tão confusas, memórias ali tão nebulosas, que é complicado a gente meio que realmente se embasar nessas tais memórias. Mas, no final do filme, até que tem uma resolução pra tudo que aconteceu, né? Então, fiquem tranquilos. O final, eu acho que é explicativo pra algumas pessoas. E vai ficar confuso pra outras pessoas, mas basta você usar o cérebro ali rapidinho que você consegue captar a mensagem central do filme. Pra quem não sabe, esse filme é baseado numa HQ, que eu achei, assim, linda visualmente. Eu fui até dar um Google pra descobrir um pouquinho mais sobre essa HQ. E os desenhos dela, nossa, eles captaram muito bem a essência da HQ aqui nas telas. Não sei se a história tá igual, porque eu não tive tempo de ler. Mas a forma com que apresentaram tudo, os personagens, os ambientes, tá muito legal. Eu realmente curti, até fiquei instigado a ler a HQ. É, e o filme, no geral, ele consegue ser bem... É, igual a gente já tinha visto antes. Então, assim, tem muitos filmes iguais a esse. Ele não se destaca muito nesse gênero que ele tenta criar, sobre o mistério. Mas, ele é um filme mais ali de terror psicológico, de suspense psicológico, do que, em si, um filme que tenha muita ação. Ele não foca tanto em cenas ali de ação, em cenas de correria. Na verdade, ele é bem mais pé no chão e ele te entrega uma trama sinuosa. E, à medida que você vai acompanhando essa trama, você vai ficando mais instigado pra saber onde tudo aquilo vai terminar. Então, os atores conseguem segurar bem a história. Esse é um ponto muito forte do filme. Eu, pelo menos, fiquei entretido. A duração do filme nunca se estende demais. Então, as confusões ali do Thomas, né? À medida que o filme vai avançando... São confusões que, às vezes, acrescentam sempre uma pecinha no quebra-cabeça. Então, nem sempre as cenas são repetidas. Elas ainda acrescentam alguma coisa à medida que a gente vai revendo alguns momentos de perspectiva diferentes. A trilha sonora também é algo que fez eu emergir dentro do universo do filme. Então, ponto positivo. E, claro, eu acho que a fotografia, no geral, do filme é muito bem ali criada pra fazer com que as cenas mais tensas e as cenas mais misteriosas sempre se elevem, mesmo que o roteiro não seja um dos mais geniais e grandiosos. Então, a fotografia é um dos pontos fortes pra gente, realmente, sempre ficar ali preso é nessa doideira que a gente tá acompanhando. Se você tá procurando um suspense psicológico gostosinho pra assistir numa cesta, sem muita pretensão, tá? Não tenta ali engrandecer o filme mais do que ele é. Ele é um filme mediano que entrega um filme mediano e acabou, sabe? Eu acho que é, basicamente, a proposta dele. Ele consegue fazer um trabalho bom. Um antagonista ali que eu gostei, que é o menino de The End of the Fucking World, eu fiquei esperando mais desse personagem, né? Ele nunca teve um papel realmente relevante. Ele era, tipo, ali, um carinha que ficava de lado pra aparecer uma vez ou outra e tentar, meio que, deixar o mistério mais aguçado pra gente. Mas, tipo, não teve relevância. É um dos grandes pontos negativos do filme. Eu acho que os antagonistas em volta sempre são rasos. Não tem muita profundidade igual o seu protagonista. Porém, é um filme legalzinho, sabe? Eu acho que é bem assistível e vale seu play na Netflix. Coloca nos comentários se você pretende assistir esse filme lá na Netflix. Não esquece de clicar no likezinho, que também é muito importante. E, claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes, hein, gente? E, claro, se você já assistiu, fica aqui comigo pra gente conversar um pouco mais, agora com spoiler. Então tá, vamos direto ao ponto. Primeiro, o Thomas. Ele é um personagem bem misterioso e bem complicado, porque a gente nunca pode confiar no que ele realmente tá dizendo. E a Anna, que era pra ser a psicóloga do Thomas no hospital e ajudar ele ali a relembrar as coisas que aconteceram naquele fatídico dia, na verdade, só fez ele se confundir mais. E estendeu todo esse trauma dele, que assim, ele passou por um grande trauma. Mesmo ele fazendo o que ele fez, ainda assim, é uma coisa bem traumática. Tanto que ele criou essa imagem da Laura na cabeça dele, que, no caso, não existia, pra ele se sentir mais confortável consigo mesmo e pra ele se fazer ali de vítima na história, enquanto ela, na cabeça dele, nas primeiras memórias, era realmente a pessoa misteriosa que escondia alguma coisa, que era agressiva, enquanto ele era mais passivo, mais calmo. Mas quanto mais próximo nós chegávamos no final do filme, mais a gente descobria as verdades em relação aí a esses devaneios que o Thomas tinha. E uma das verdades é que a mente dele tava tentando autoproteger ele, já que ele era constantemente negligenciado pelos pais, que eram meio que duros com ele, né? A gente até vê aquela cena do bebê ali. Os pais dele, na verdade, perderam uma filha, que era a Laura, que tinha 4 anos de idade quando foi atropelada. E isso aconteceu um pouco antes do Thomas nascer. E aí, a gente até vê aquela cena onde eles mudam o papel de parede do quarto, que era da Laura, e no caso, se transformou no quarto do Thomas. E essa perda da Laura acabou fazendo com que a Bete e o Marques se tornassem pais ali não tão agradáveis. E eles acabaram meio que descontando essa raiva, essa angústia de perder uma filha no outro filho recém-nascido. Então, tipo, não faz muito sentido. Tipo, você deveria acolher o seu filho, em vez de você jogar raiva nele, a mulher ficava falando, ai, tô irritada, que ele fica chorando. Ah, gente, não. E eles ainda eram bem duros com o Thomas. Isso era notável em algumas das cenas. Você olhava e você ficava, nossa, pra quê, sabe? E também, durante o filme, como eu mencionei, a gente tem a participação do carinha de The End of the Fucking World, que é o Bastion. E o Thomas acredita que o Bastion tava tentando se matar, e até tenta salvar ele em um ponto do filme. Mas, na verdade, ele quase mata o Bastion. E eu fiquei meio pensando assim, tipo, esse enredo do Bastion era pra ser o quê, sabe? Dentro dessa trama que já tava imposta. Eu senti que esse personagem foi muito subdesenvolvido, porque, no final das contas, ele acabou ali não acrescentando muito na trama central. Na minha perspectiva, né? Não sei se vocês têm uma perspectiva diferente. Até quero que vocês coloquem nos comentários, se vocês tiverem. E ainda nesse último ato do filme, a gente também descobre que a Ana sabia que a Laura não tava viva. E, em vez dela contar a verdade ali, né, pro Thomas, na verdade, ela começou a meio que alimentar esse delírio dele. E quanto mais ela alimentava esse delírio, mais ele criava a imagem ali da Laura na cabeça, fazendo com que ela se envolvesse em brigas com a família, tivesse ali um beijo meio que agressivo com uma garota, que, no caso, tudo isso acabou se tornando um espelho dele mesmo, né? O estrangulamento da mãe no carro, todas as lembranças que ele tinha da Laura, no caso, nunca foi da Laura, foi sempre dele. E eu até fiquei pensando, a morte do cachorro também devia ter sido ele. E eu fiquei puto nessa morte do cachorro. Pra que matar um cachorro, senhor? Já o primo Dylan, né, que ficou um tempo ali na casa dele, porque a mãe tava doente, não queria muito ficar ali com o Thomas no porão, porque o Thomas já aparentava que não batia muito bem da cabeça. E quanto mais, às vezes, o Thomas tentava se conectar com sua família, mais os pais dele meio que desamparavam ele. Fazendo assim, o sentimento que ele tinha dentro de si explodinha um ponto. Tanto que ele pegou a arma do pai dele, atirou no pai, depois matou a mãe, e, claro, matou o primo ali com um tiro, e se esfaqueou pra meio que descontar em si mesmo o remorso que ele sentia pelo que ele fez. Porque ele queria fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo, ele não queria. É como se ele tivesse duas personalidades dentro de si. Como foi o caso dele criar a Laura na própria mente, sabe? Pra meio que dividir. Olha, eu tenho um lado bom, calmo e passivo, mas eu tenho um lado muito agressivo, um lado meio estranho. Então, ele é um personagem que tem essas duas personalidades dentro de si. E isso fica notável na cena que ele se esfaqueia, e ele cria a imagem da Laura na cabeça dele a partir de um videoclipe que ele tá vendo na TV na cena do esfaqueamento. Então, ó, tá tudo conectado. Tanto que o filme acaba nesse ponto. E uma das grandes questões que fica muito em aberto nesse desfecho é sobre o que a Ana fez pro Thomas, que, no caso, ela mentiu sobre a Laura, e na cabeça dela ela mentiu pra fazer com que ele repensasse tudo que ele fez. E ela queria entender se ele fez aquilo porque ele queria fazer, se ele fez aquilo por impulso, se ele fez aquilo porque ele precisa de tratamento psiquiátrico. Ela queria dar um amparo pra ele, mesmo ele terem feito essa coisa de onda. Assim, até certo ponto eu acho certo, mas até certo ponto eu também acho errado. Ele merecia, sei lá, ir pro manicômio pelo que ele fez. É complicado. Eu acho que esse momento é o que vocês podem comentar. O que vocês fariam? Vocês acham que ele merecia um tratamento? Ou vocês acham que ele não merecia nada? Vai pra prisão e acabou? Eu sinto, assim, que ele teve problemas na infância, mas que nem tudo justifica o que ele fez aqui no final, sabe? E o filme deixa essa questão em aberto pro espectador absorver o que ele precisa absorver desse desfecho e tentar decidir o que vocês fariam pelo Thomas e o que vocês acham dessa ação dele no final que ele fez ali num ato meio que impulsivo, sabe? Ele já tava com raiva, essa raiva fez ele se descontrolar e ele fez o que fez. Era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Curti, achei divertido. O desfecho foi legal, clichê, assim, teve um momento no filme que eu já tinha sacado, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Me contem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o filme, deixa o like e, claro, se inscreve no canal do Botão Vermelho, gente. Um beijo, tchau!